Rapaz, Cícero tá pesadinho o bode, ele tá gordo, hein? Olha aí pessoal, alô, os internautas também! Já está em 200 e... Filomenas 230! 230 no bode! E lembrando, Maracinho! Lembrando que esse bode foi... 235! 250! 250 no bode! 250 no bode! 260 no sertão! 260, nosso sertão! 260 no bode, com oferta por esse... 265 aí, pro Eliseu! Esse bode com oferta da equipe tá cagogado, só no rato, pro nosso Lelão! Os internautas, a Pilar mandou 260, mas já tem 265 aqui ao vivo! É o bode gordo, Lelão! Está em 260, 300 pra Pilar! 300 reais, Silomino Rodrigues, online conosco! Vamos que vamos! É o bode gordo, Lelão, do que o Pestre! A Pilar tá na frente aí, 300! 300 reais! Bora, Davi! Pilar, Pilar, Milomino Rodrigues! 305 aí, pro meu amigo Marciel Oliveira! 310, aí! 310, pro Toninho! Toninho! Toninho, bora, Davi! Bora reagir, Davi! 320 pro Genaldo! Genaldo Oliveira, da Cante Macapá! 320, Genaldo! 320, tá com o Genaldo, vamos lá aí! 325, meu amigo, Naxiel Oliveira! Agora aqui, presencial, Naxielio! 325, Naxielio! E vamos que vamos! É o bode gordo, Lelão! Vamos, vamos que vamos! Aqui de São Ramamado, do que o Pestre, em Precheirinha, Ceará! 325, 325! 325, vamos aguardar aqui os internautas para bem para a gente! Novo lance! Vamos aguardando o novo lance! Online e presencial! É o bode gordo, Lelão! Com oferta especial da equipe da Cavalgada de São Ramamado, para o nosso Lelão! Meu amigo Naxiel, Nardinho, toda a equipe! E eu com muito carinho para o nosso Lelão! Já está em 300 e quanto? 325! 325! A noite de hoje, o Lelão aqui de Rio Feste! 325! Vamos que vamos! Estamos aguardando o novo lance! Está com o que? 325! Está com o Maxielo! Maxielo aqui presencial! 325 do bode! Para o Toinho! 330 para o Toinho agora! Aqui presencial também! No bode gordo! Nosso Lelão! Vamos lá, pessoal! Maxielo! 350, Maxielo! Pessoal, estou online! Coloque-se o lance! 350! Bora, Gernaldo! Vamos reagir! Gernaldo Oliveira! Está capaz de estar online! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Espera! Vamos ao final! O lance! Está em 350 para o Gernaldo! 350! Patou aqui! Patou! O Maxielo colocou primeiro! Está valendo o lance! Bora, primo, Gernaldo! Mais um pouquinho! Já está em 350 aqui presencial! Segura o bode! É o bode gordo! Mostra o bode! Mostra o bode aqui na câmera do celular! Para o pessoal colocar mais um pouquinho! Primeiro, estou segurando o chifre do bode! Depois no salto! É o bode gordo! Segura o chifre! Que esse chifre te acertasse! Está em 350 aqui presencial! E Patou com o Gernaldo Oliveira! Patou com o Gernaldo Oliveira! Vamos que vamos! Cadê o Alizeu, rapaz? Cadê o Paraibano, rapaz? Ô, Paraibano! Quatro! Bora, Paraibano! 351 agora, Elton Luiz! Paraibano, você pode também participar pela internet! Viu? Muito bem! Está em 350 aqui! 51 agora, Elton Luiz! 351! No bode! 351! 360! Naxielio! 360! 361, Elton Luiz! 361! Quanto? João! Joãozão! 400! 400! 400! 401, Elton Luiz! Só para o Joãozão não levar! 401 no bode! 401! Pujoão! Não, está com o Elton Luiz! 401! Pujoão agora! Quanto? Levanta, João! 13, levanta! Que o pai moral está de olho! Está em 401 no bode! Quem dá mais? Quem dá mais? Tradicional leilão de sorra da nata aqui do Campestre! Calma que o bode está agitado, vocês! 401! 401! Olha o horizonte ali! Está valendo 401! 401! 401! 401! Bora, inglês! O bode! Vamos lá! Quem dá mais? Quem dá mais? 401! Bora! 401 no bode! 401! Vamos aguardar aqui um pouquinho! Vamos aguardar um pouquinho! Eu lanço na internet! Bora, Ginaldo! Mais um pouquinho, Ginaldo! Está em 401 no bode! O nosso leilão de São Retomato aqui da Comunidade do Campestre! 21! A noite de hoje, 18 de agosto, 2023! Está em 401! Está com o Elton Luiz! 401! 401 no bode! Vai mais! Vai mais! Vai mais! Estamos aguardando o meu lance! Abraza aí para a Corete Pontes que está assistindo! Vai mais! Temos no momento 28 internautas conosco! Muito bom o nosso leilão! Vamos seguindo! Vamos seguindo! Vamos que vamos! 401! 401! 401! No bode! E 3! Marchou! Elton Luiz! Está oferecendo uma Filomena Rodrigues! A Filomena Rodrigues! Segura o bode! É... Está assistindo o nosso coberano lá em Macapá! Abraçar o Cícero Amorim também! Fátima Amorim que está online conosco! A prima Fátima! É! Fora o empresário Cícero Amorim lá na Grande Macapá e o Genardo! E vamos que vamos! Prosseguindo o nosso leilão! O leilão agora é um delicioso leilão!